Este foi o momento. Este foi o golo de Éder que colocou Portugal em estado de euforia. Esta é a taça erguida em França, que levantou bem alto o orgulho dos portugueses e o nome de Portugal. A taça é nossa e ela está em Évora até às 20 horas para ser apreciada de perto pelos eburenses que tanto sofreram, riram, choraram e vibraram com a sua conquista. Tê-la perto é um momento único. É uma taça muito bonita e representa realmente um grande triunfo para o nosso país. Só um teste de calma na poça. Foi uma sensação de orgulho, foi um momento único e de perto não tem palavras. Carlos Pintessá visitou o Tour dos Campeões, onde reviveu os momentos inesquecíveis da nossa seleção. Viu as botas mágicas de Éder e não escondeu a sua satisfação ao lado de um troféu que é de todos. Uma verdadeira emoção de facto, imaginar que de França até Évora foi percorrido um caminho imenso onde se afirmou Portugal e naturalmente para Évora é um orgulho e portanto é de facto uma emoção poder estar ao pé desta taça. Há quase um ano, a cidade de Évora e os eburenses vibravam na fanzone instalada no Recife de São Brás com os jogos, os golos, as vitórias e o título inédito de campeões de Europa por parte da nossa seleção de futebol em terras de França. Ela é real, imponente, bonita e fica-nos tão bem. A Taça dos Campeões Europeus está a percorrer o país e está em Évora nesta quarta-feira, dia 24 de maio, estando exposta em plena Praça de Giraldo até às 20h. Transportada por uma viatura pintada de preto, destacam-se as imagens de Fernando Santos, Cristiano Ronaldo, Éder e também de Ricardo Quaresma.